Música Não sei se a Fire Tempest vai dar muito bom porque demora de castar Se ficar embaixo dele, eu vou ficar aqui atrás e não ficar de costas para o Sif Ainda bem que ele sacaneou ele lá no Manus, foi você Entendeu? Eu até ofereci ração para ele E aí, tá vendo agora? Quem manda ser bonzinho com esses NPCs ridicos? Olha ali, uma requete sacanear Ó, tá puto comigo, já pulou para cima de mim? Claro que ele vai proteger o rabo dele Toma aí, vacina Toma mais uma Tô vendo nada Só sei que eu tô largando o outro Eita, agora eu me ferrei Se prepara, se prepara Tô afastado Escapei na cagada Agora é na combustão Tchau Sif Tchau Sif Valeu, falou De novo De novo, um milhão de sous E a gente não tem o que fazer Tô com duzentos e Tchau Dosentos e onze mil Eu tô Tchau chefe derrotado em sol level 1 ng mais próximo